Olá pessoal, sou o André Kenderé, CEO da Agilin, e vim falar um pouco sobre a nossa parceria com a ArcelorMittal. Nós fomos a primeira startup a ser investida pela Arcelor e nós estamos recebendo vários benefícios além do investimento financeiro, fazendo jus ao tipo de investimento que foi proposto, que é o Smart Money, onde nós tivemos desde o início do processo contato com executivos da Arcelor, especialistas em startup e inovação, traçando sinergias e estratégias. Nós tivemos acesso a mentorias com especialistas em inovação e cultura e também tivemos acesso a rede comercial de todos os vendedores e executivos de vendas da ArcelorMittal, proporcionando um ganho de capilaridade da nossa solução e a nossa solução deixou de ser uma solução regional e passou a solução de abrangência nacional. O conceito de Smart Money foi muito materializado com essa nossa parceria entre a Agilin e a ArcelorMittal.